Desde algo estranho no supermercado até um cemitério assombrado. Bem-vindos ao melhor vídeo top 5 que você vai ver hoje. Esses são 5 vídeos de terror que você jamais deveria assistir sozinho parte 18. Número 5 O Poltergeist Martina postou mais vídeos em seu tiktok relatando a casa assombrada que ela vive. Ela diz que um fantasma do tipo poltergeist está assombrando sua casa. Essa é a terceira parte aqui no canal do caso da Martina, prestem muita atenção nas evidências. Nós ouvimos que o sujeito está vindo da nossa porta. Eu não sei o que é, esse garoto está vindo. Mãe, o Poltergeist está vindo. Ele vai vindo. Eu o chamo. E a nossa força foi feita. Mãe, o que é? Mãe, o que é? Mãe. 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 Olhos estranhos pela casa. Chegou até a pensar que fosse uma pessoa, mas quando foi verificar não encontrou ninguém lá. Dias antes, reparem no que a câmera de segurança do quarto dela filmou. Do nada, ela sentiu um forte arranhão no pé. Quando ela olhou no pé, levou um baita susto porque haviam três marcas misteriosas ali. Ela acredita que algum tipo de força sobrenatural arranhou o seu pé. Dias mais tarde, já aconteceu isso. Repare que do nada, um boneco de pelúcia que estava sobre a cama é arremessado duas vezes para cima. Dias mais tarde, quando não havia ninguém em casa, a câmera gravou essas imagens. O meu deus, pessoal. No início do vídeo, reparem que uma bolinha de tênis é arremessada para o ar. Na sequência, um pano que estava sobre o berço foi arremessado ao chão. E aí você, o que faria nessa situação? Um caso real ou não, como sempre, você decide. Fadas. Esse homem que vocês estão vendo é um professor chamado John Hyatt. John afirma que as fadas existem e conseguiu fotografá-las na cidade em que vive localizada em Manchester, na Inglaterra. John conseguiu fotografar mais de uma vez as supostas fadas. Quando você olha de longe, aparentam ser insetos, mas quando se aproxima, aparenta ser realmente um tipo de fada. Aparentam ter pernas e braços assim como os seres humanos, porém tem asas. Algumas câmeras de segurança de algumas casas também conseguiram gravar as supostas fadas. Algumas câmeras da demonstração. Reparem nessa última imagem, realmente aparenta ser uma fada passando diante da câmera, elas tem asas e o formato é idêntico aos que a gente vê nos filmes e desenhos. Alguns pesquisadores já capturaram criaturas que dizem ser fadas, e o raio-x comprovou que elas tem esqueletos assim como os seres humanos. Será que realmente se trata de uma fada real? A sua opinião é muito importante para o canal, se puder deixa nos comentários abaixo. Supermercado assombrado. Clientes e funcionários se assustam dentro de um supermercado do que está localizado na Escócia. Este é o vídeo de CCTV de um supermercado na Escócia. Como você pode ver, esta mulher fell, e sua co-worker não fez nada para a ajudá-la. E ela ameaçou sua boca muito mal, mas aqui é a parte estranha. Uma funcionária divulgou as imagens. Repare no exato momento em que uma funcionária tenta se apoiar em uma caixa e do nada ela é arrastada sozinha. É como se algum tipo de força sobrenatural estivesse brincando com ela. Repare novamente com o zoom. Existem outros supermercados que também acontecem a mesma coisa. Essas imagens foram gravadas quando o supermercado estava fechado, não havia nenhum funcionário no local. Os funcionários percebiam que do nada algumas coisas estavam caídas quando chegavam no dia seguinte. Essa outra câmera gravou o exato momento em que um carrinho de compras é empurrado sem nenhuma explicação até bater em uma pateleira. Imagens de câmera de segurança dão mais credibilidade aos vídeos. Mas a sua opinião é o que importa, se é real ou não, como sempre você decide. OVNIS Essas imagens foram filmadas na Flórida e Estados Unidos no ano de 2018. Durante uma tempestade reparem que vários objetos misteriosos saem das nuvens. São objetos voadores não identificados. Reparem que neste momento saem 3 deles de dentro de uma nuvem. Na sequencia após um raio acontece algo muito impressionante assim que se ilumina tudo ao redor. Reparem que um objeto gigante estava ali escondido entre as nuvens. Ufólogos chamam esse tipo de objeto de nave-mãe. Eu dei o zoom na imagem e coloquei em câmera lenta. Reparem no tamanho desse objeto. Inclusive é possível ver um outro objeto menor luminoso entrando nele. Há décadas as pessoas vêm relatando esses objetos no Brasil. E ultimamente estão aumentando esses avistamentos. Gente, olha isso. A gente está na rua. No meio da estrada, ó. Aí, gente. Tem uma parada no céu, ó. Olha o formato. Vamos lá, amor. Olha isso. Que merda é essa? Os créditos desse vídeo vão para o genilson.silva do Tik Tok. E aí você, se tiver alguma opinião sobre esses casos, deixe nos comentários abaixo. Número 1 O Cemitério das Bruxas. Dark Ghost é um investigador do sobrenatural da Rússia. E nessa ocasião ele visitou um antigo cemitério abandonado que está localizado no meio de uma floresta. Apesar de ser um cemitério pequeno, reparem que ele é arrepiante. Tem um pequeno mausoléu que está coberto de mato. Assim que ele entrou no mausoléu, o radinho comunicador dele começou a detectar uma estranha frequência com uma voz. Reparem que foi possível ouvir duas vozes no radinho. Uma voz aparentemente de uma mulher e uma outra voz mais grossa. Em seguida, sem querer, ele acabou tropeçando em algo muito estranho. Ele não entendeu porque haviam tantas borboletas no local. Tempos mais tarde, a câmera de segurança que ele havia deixado parada no local gravou algo muito estranho. Algo que não deveria estar lá. Reparem que um misterioso vulto passa do lado dele e enfrente a câmera. Reparem que ele sentiu a presença. Será que se trata de o espírito de uma bruxa? E aí você que está assistindo, o que acha? E aí, não esqueça de deixar o like no vídeo, hein? E também para fortalecer o canal, deixe a sua inscrição. Você não faz ideia de como a sua inscrição ajuda o canal. Então fortalece aí, beleza? E aí, beleza? E aí, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.